Fala galera, continuando o vídeo aqui no canal do Youtube, é lógico que é no canal do Youtube né, vai ser Red Globo Galera, como vocês viram aí, não sei se vocês assistiram o vídeo anterior, mas se não assistiram o link vai estar aqui na descrição do vídeo Pra vocês assistirem, primeira, segunda, terceira, acho que agora já é a quarta parte do vídeo É, porque eu, não, já é pra ser a quarta parte, porque eu, eu, nossa, comecei a gravar, gravar, gravar Quando eu fui ver tava em 23 minutos já galera, então aquele vídeo lá provavelmente eu editei ele, deu mais ou menos uns dois vídeos lá né galera Se não deu aí, enfim, mas continuando o vídeo aqui, pra quem não sabe onde a gente tá, a gente tá aqui na Britannit Falar de novo, a Britannit é uma fábrica de bomba, que ela aí explodiu, certo? E ela se fechou completamente em 1978 galera, desde então ela tá abandonada, certo? Ou seja aí, 1978, a gente tá em 2020, são o que? 42 anos? Ou não? É, 42 anos né, se eu tiver enganado me desculpa, eu não sou bom de matemática Mas são galera, 42 anos abandonado Lá atrás a gente achou um túmulo galera, eu acredito que seja um túmulo, pode ser que não seja né Se alguém que for inteligente aí, e conhecer o que seja aquilo, deixa aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários, certo galera? Olha, olha esses lugares aqui ó, jeito Vou virar a câmera aqui pro céu, olha aí galera, esse caminho cabuloso Bom, como eu tava falando, eu procuro ler todos os comentários E se vocês souberem o que é, deixem aí na descrição, hein? Na descrição, hein? Na descrição que eu vou tá lendo Ó, assim, uma aqui na rua, outra rua agora Que desce lá pra baixo Claro né, não tem como descer pra cima E ali, o que que tem aí? Ué, vamos gravar Ó o pinhão aqui, Bruno Pé de pinhão Não, vamos dar uma olhada ali só pra mostrar pro pessoal Ô, vocês não tinham falado que já acharam umas bombas aí, não sei o que? Já passou Ué, e por que que não me falou então? Não, não me falou, mas esse pessoal tem isso em mim não, né? Ué, mas por que que cê não... Cê sabe que eu tô filmando, não tem como prestar atenção em todo mundo Olha ali galera Cê tá é louco Nossa, olha essa placa aqui galera Já vejo Ó o riozão, hein galera, abandonado Proibindo nadar, risco de morte Eu não sei o que que é aqui galera Nossa, tá vindo um cheiro bem forte daqui, né? Nossa, que que é isso aí, mano? Que nojo É esgoto? É Nossa, ouça né, par Pelo amor de Deus Nossa, que carniça, velho É merda isso aqui Nossa, que carniça Aí ó, senão é par Pelo amor de Deus Eu ia arrumar essa Caramba aqui Aqui ó Nossa, que nojo A gente tá aqui ó No bairro aqui de Curitiba Isso, pisa ali e cai lá dentro Nossa, que fedor aqui Nossa, que nojo galera É merda isso aqui Eca Aí ó, senão é par de Curitiba Eu ia arrumar isso aqui ó Tá aqui na Nas Nas pendências Aqui nas dependências Pendências Sei lá como é que fala Na Britanite Aqui ó Antiga Britanite Aqui em Curitiba Tá vazando merda Tá bom Vamos gravar o dia Vamos gravar o dia Que erro Vai Lê, fala Vai Lê, fala Vai Lê, Lê quer nadar Tá munguário lá Lá Lê, Lê, Lê Vai 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 Lê, Lê Olha a choroba lá Segurando o pinheiro Escolar no pinheiro Pra não cair Lá galera Lá ó A gente vai naquela estrada lá Porque parece que tem outro rio lá E louco Que que é isso Vocês que jogaram Não Agora a gente vai descer ali galera Filmar Porque o menino falou Que tem outro rio ali Lá É louco Vocês que jogaram Isso aí Ai Você tá louco Nossa Olha a bicha louca Olha a bicha louca Olha o dia vai desmaiar Calma o dia não desmaia O outro Olha o bicho da árvore Não vai quebrar nada Para de berrar Trocar para um outro Comprar uma nova gelada Mandaram daqui ó Ah Caçou a chuva aqui Galera Acho que os vídeos Vão ficar meio Sem ordem E vocês acham que estão Meio perdidos aí né Que eu paro de gravar Do nada E volto Que que tem aí Uma cachoeira Nossa verdade galera Água bem limpa galera Vem nessa Desse rio aqui ó Provavelmente tem uma vertente Alguma coisa Nossa que da hora mesmo Entra então Ô louco a água limpinha Ah é Vamos Da hora mesmo Não vamos por aqui Nossa verdade Olha galera Tem outros lugares Subindo lá Como eu falei É cheio de estrada Cheio de carreira Cheio de rua aí Vai 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 Filma aí Pro Dorima de vocês Ah eu não vou descer Lá embaixo Tô com pregui Nossa Vou descer lá galera Se eu não cair aqui Me arrebentar tudo Nossa galera Olha a água limpinha Que da hora 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 Nossa É fundo pra caramba Galera Galera Não é né Bruno Aquela água Que do Dorima Não cai aqui não Não É a água do rio Nossa Nossa que da hora Galera Olha Foguei no dia de calor Dá pra vim Tirar uma filha aí Afora que aqui É dentro do mato Sempre vai ser frio Não Vamos subir Olha tem até peixinho ali Galera Vamos voltar ali Tá podre Esse menino Achou até peixe ali Tá doido Ai galera Tá ruim Chumar Olha os piadas Querendo Pescar ali Vamos lá Chumar Só que eu consigo pular De lá Aqui Eu pulei Eu pulei Eu pulei Eu pulei Eu pulei Vou pegar mais um Por que? Você vai comer? Não Então vai Então vai Vai Eu não vou O que? Não Vamos voltar pra cá Vou gravar lá Galera Verdade Vai 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 Vamos subir Só até lá em cima Pra ver O que que é Galera Vou finalizar mais Essa parte desse vídeo A gente vai subir ali E pra lá Eu sei que aqui Já dá lá no final Porque uma vez eu vim Então vou finalizar Esse vídeo por aqui Não se esqueça De se inscrever Deixar seu like Compartilhar com a família Com os amigos Certo Vamos dar Tá dando continuidade Continuidade aqui no vídeo Vocês viram o rio Bem limpinho ali Que da hora né galera Olha que da hora aqui Provavelmente É agora bem limpo Porém como faz Cerca de 42 anos Que tá abandonado Então tá sujo Mas é isso aí Espero que vocês estejam gostando Galera Do conteúdo do canal Né É isso aí galera Valeu Falou Deixa o like Verdade Dá like Dá like É sério Dá like por favor E aí